Olá internautas do TV Espo Alta, estou aqui com o meu amigo Reginaldo. Reginaldo, a voz do BIM que você escuta aí da sua casa, que eu tenho certeza que você já escutou a voz do Reginaldo. Reginaldo, conta pra gente, noite sabadão, promete casa cheia, né? E hoje, mais um ganhador, se Deus quiser, né Reginaldo? Fala pra gente, seja bem-vindo a nossa programação do TV Espo Alta. Então, Ana Paula, Rodinez Balqueiro, o pessoal que está assistindo e nos ouvindo. É, realmente, a gente vem todos os anos pra fazer o sorteio, o show de prêmios. E esse sábado não vai ser diferente, a casa cheia, com certeza, né? Porque o público, eles participam, né? E já é um público cativo, né? Da edição da Espo Alta. E hoje, né? Com certeza, antes do show do Trio Parada Dura, nós teremos mais um ganhador ou uma ganhadora no valor de 10 mil reais. E nós estamos aí, mais um ano, quero aqui agradecer o presidente Alex Arelli, Alain Caetano e demais membros da comissão organizadora por confiar no nosso trabalho e trazer mais um ano pra participar de mais uma edição da Espo Alta. Olha, uma pergunta que eu acho que você já deve ter ouvido muito, mas eu quero perguntar aqui ao vivo pra você. Qual a sensação de você entregar um prêmio, um sonho na mão de alguém, todos os anos, todas as noites do rodê aqui de Alto Floresta? Então, eu sou somente um instrumento, né? Na realidade, a premiação é da comissão dos agropecuaristas, né? Mas é prazeroso, né? Você saber que a pessoa comprou o passaporte, né? Pra participar da festa e ter a sorte ali de levar naquela determinada noite o valor de 10 mil reais. Que com certeza é um valor que vai estar ajudando, né? Ela em todos os setores, né? Então, assim, é prazeroso saber que a pessoa que tá ali, ela investiu 150 reais pra participar da festa. Mas com certeza pensando também em ganhar o prêmio da festa. E é prazeroso demais. Reginaldo, eu vou deixar espaço pra você convidar o pessoal amanhã, dia de portões abertos, né? Domingão, portões abertos aqui da Expo Alta. E hoje, sabadão, casa cheia, a gente gosta disso, a gente gosta de barulho, né? Gosta do pessoal vindo prestigiar. O espaço é todo seu. Opa, perfeito. Então, eu já deixo o convite pra amanhã, domingo, portão aberto, né? E você é o nosso convidado, você é a nossa convidada pra estar junto com a gente amanhã, domingo, encerramento da festa. Mas amanhã nós teremos ainda mais 10 mil reais de premiação. É eu, como sou o responsável pra fazer o sorteio, já quero convidar, né? Pra que todos venham para prestigiar a festa, mais 10 mil reais pra gente encerrar com chave de ouro a 33ª Expo Alta.